Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos ao vivo aqui numa live improvisada, em casa, quem diria, dona Drica Moura, bom dia, Leandro Almonte, tudo bem? Vini Campos, e aí galera, vamos chegando, Fabiano Martins, vamos lá, vamos lá, vamos entrando, vamos chamar a galera, compartilhar aí com os amigos, hoje é um dia de live especial, estamos fazendo aí nossos movimentos, estamos aqui no Café com a Fua, através do Instagram, no Fantástico Mundo, do Sr. Zuckerberg, muito bom, muito bom. Vamos entrar, dona Marcelinha Novaes, que prazer tê-la aqui, bom dia a todos, seu Glauco Epov, eu gostaria que vocês comentassem se o áudio está bom, se todos me ouvem, se todos me veem, eu não estou com os equipamentos adequados, meu tripé ficou na escola, então, pics from yesterday, como vão, como vão, bom dia, bom dia, bom dia, vamos chegar, vamos entrar, vamos compartilhar aí com a galera, já estava com saudades das lives do Instagram, apesar de ter feito uma aí com o Iago na semana passada, ainda tem coraçãozinho aí? E aí, Fabiano, Martins, Fabiano Nunes, muito obrigado, o áudio está ótimo, muito obrigado, BRZP, acenando, acenando, vamos lá, muito bem, vamos compartilhar aí, galera, ainda tem coraçãozinho aí, dá pra apertar aquele coraçãozinho pra subir? o tio ainda é meio, dona Cintia Urias, o tio ainda é meio complicado com essas tecnologias, né? Muito bom, 10 horas e 5 minutos, 12, 11, vamos lá, Fabiano Nunes, já temos aí 10 pessoas, 11, 12, muito bom, a família é grande, hein? Muito bem, jovens, qual é o mote da nossa live hoje? Pra quem recebeu o vídeo lá nos grupos de WhatsApp, vocês já sabem, pra quem não recebeu, eu vou falar sobre esta publicação aqui, a mais nova publicação do grupo de fotógrafos Bulb F22. Quem aqui, quem que está assistindo a live que estava na nossa festa de lançamento? Sábado passado teve uma festa, sábado retrasado, teve uma festa de lançamento que foi excelente, foi uma festa pra comemorar a vida, pra comemorar a superação, além da gente lançar essa publicação incrível, a gente também pôde celebrar a amizade, a convivência, a experiência presencial, as festas de fotografia, não? Que a gente tanto gosta. Mas antes de eu falar sobre a publicação, eu quero falar sobre quem é a gente, quem somos nós, quem é o Bulb F22? O Bulb F22, bom dia, grãs, seja bem-vindo, cuia Guimarães, muito bom. O Bulb F22 é um grupo de fotógrafos que se comporta como um fotoclube. Resumindo, os fotoclubes, eles foram instituições importantíssimas na história da fotografia brasileira e através da prática do fotoclubismo, a fotografia brasileira pôde se desenvolver muito e até através dessa prática foi possível a gente, a gente na posição de fotógrafo, naturalmente, a gente conseguiu desenvolver e nós, brasileiros, a gente pôde desenvolver uma vanguarda ou a única vanguarda brasileira de fotografia que é a fotografia moderna. Mas isso é um papo para uma outra live. Enfim, nós, do Bulb F22, somos então esse grupo de fotógrafos que se comportam como um fotoclube. Como assim? A gente tem aí encontros mensais onde a gente apresenta fotos e no final do nosso período, no final de um ano, a gente produz uma exposição. Sezinha, seja bem-vindo! Estou mais do que acordado, viu? Desde as cinco e meia, os meninos não me deixam dormir, meu. Então, como eu estava dizendo, a gente tem esse comportamento, a gente se encontra uma vez por mês, a gente apresenta nossas produções inéditas, são produções que acontecem ou que aconteceram naquele mês e no final do período de um ano, a gente faz uma grande edição e produz ou uma exposição ou um impresso e ao longo desse ano a gente ainda participa dos festivais. Enfim, a gente tem um ano bastante de bastante trabalho, bastante ocupado. E a gente vive a fotografia. E, como todos puderam presenciar, o ano de 2021, apesar de ter sido um ano de retomada, de esperança, continuou sendo um ano difícil, ainda foi um ano de muita incerteza e quando nós nos reunimos pela primeira vez presencialmente, no começo de 2021, ainda existia muita incerteza no ar, apesar da vacina já ter chegado no Brasil, a gente estava começando com a vacinação, ainda existia esse ambiente de medo. Então, não eram todos que gostariam de se encontrar presencialmente, muitos moram com os pais que já são idosos, não é o meu caso, mas eu encontro sempre meus pais que são idosos, enfim. Então, ainda assim, era um mundo com muito receio. Foi importantíssimo esse primeiro encontro, a gente foi se dando força um ao outro, a gente foi entendendo as preocupações de cada um, o fato é que foi tomada essa decisão de produzir o impresso de 2021. O Bulb, ele tradicionalmente tem uma revista que chama-se 22, ela foi publicada por três anos seguidos, a gente tem a revista 22 edição 00, a gente tem a revista 22 edição 01, e a gente tem a revista 22 edição 02, que aconteceu em 2019. 2020, a gente teve a parada da pandemia, não trabalhamos, não nos encontramos, não produzimos, não fizemos acontecer, em 2021 a gente não queria que isso acontecesse, e por fim, depois desse início de 2021, a gente se reuniu e tomou essa decisão, e foi a melhor decisão que a gente poderia tomar. Foi muito bom a gente perceber que somos um grupo, essa situação nos uniu ainda mais como grupo, deu muita força, e as produções começaram a acontecer. A gente realmente teve que abrir mão de algumas, alguns princípios lá do começo do Bulb, o Bulb já tem seis anos, a gente está indo para o sétimo ano de atividade, e a gente abriu mão de alguns princípios para que a coisa realmente acontecesse, para que a gente realmente tivesse o produto final, nosso impresso, nossa publicação, que chama-se 2022. Muito bom, agora eu quero falar então um pouco sobre esse processo de criação, esse processo de produção e execução desse impresso. Então, como eu falei, a gente começou a se reunir, tomamos a decisão de que sim, faríamos os encontros de 2021, assim como o fizemos, nem todos eram obrigados a estar presentes, e como não estiveram, e foi muito bom a gente se ver uma vez por mês, a gente trocar essa experiência fotográfica, um ver as fotos dos outros, um ver como cada um estava sentindo e materializando o seu imaginário naquele momento, porque a fotografia nada mais é do que isso, é a materialização do nosso imaginário, na mesma situação, diferentes pessoas veem de formas diferentes, enxergam conteúdos diferentes, com significados diferentes, e esses 12 membros, esses 12 integrantes, contando comigo naturalmente, apresentaram fotos de diferentes assuntos, estilos, e é isso que faz esse grupo ser fantástico, essa aceitação ao diverso, ao diferente, porque é isso que acontece no nosso ambiente, nós vivemos um ambiente de discussão e produção, de fotografia não comercial, de fotografia autoral, mas além disso, a gente compartilha de um ambiente que aceita a diferença, diferente desse momento de crise moral que o nosso país passa, infelizmente, passamos por um momento de crise moral, mas está acabando, em outubro, tudo volta ao normal, não posso deixar de dizer o meu tradicional, fora Bolsonaro, seu nojento, voltando ao Rodrigo, normal, voltando à nossa publicação, então foi importantíssimo a gente se encontrar, a gente produzir, um vai dando ânimo ao outro, um estimula o outro, a gente põe as fotos na mesa, impressa, a gente vê as fotos, é importante deixar bem claro que isso não é um curso de fotografia, ninguém vai ficar ensinando fotografia, a gente aprende fotografia com o outro, com a experiência do outro, e não com aula, todos sabem, eu sou o diretor da Full Frame Escola de Fotografia, a gente já tem esse negócio, a gente já tem curso, a gente está acostumado com curso, ensina fotografia, mas lá no Bulb, a gente não tem essa experiência de ensinar, de ficar dando aulas de fotografia, a gente simplesmente apresenta nossas fotos, e cada um vê do jeito que quiser, e certamente nesses encontros, as conversas fluem, e você vai se identificar mais com um tipo de foto do que com a de outro, Givieira entrou na live, dona Gislene Vieira, olha o que eu tenho aqui, essa menina, essa mulher, Givieira, foi fundamental, todos foram, mas Givieira foi a chefa no final da nossa produção, chefa, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela contundência do seu ser, naqueles encontros de embalagem, tomei muitas broncas dela, viu, legal, então a gente foi produzindo, foi apresentando, seu Francisco Salles, que saudade do senhor, hein, quanto tempo, gostaria de ver o senhor participando do Búbio, o senhor tem condição, o senhor tem competência, o senhor tem qualidade, para isso, Carol Cotrim, que bom vê-la, gente, eu não estou vendo, não existe mais coraçãozinho, nas lives do Insta, o que a gente faz agora, é só aceno mesmo, legal, então acena aí, para eu saber que está tudo bem, pois bem, então depois de um ano de produção, depois de a gente ver uma evolução também, da crise sanitária, a gente vê a vacina avançando, a gente vai separando o joio do trigo, quem é e quem não é, e eu tenho muito orgulho em dizer que no nosso grupo, todo mundo é pró-vacina, todo mundo se vacinou, todo mundo é pró-vida, ninguém gosta de arma, a gente gosta de fotografia, festa e amor, pois bem, depois desse ano intenso, psicológica, fisicamente, de produção fotográfica, porque as produções foram abaladas, gente, nesse ano de 2020, mesmo em 2021, a produção fotográfica do grupo foi abalada, por conta desse psicológico carregado que a gente estava levando, que todos estavam levando, por fim, fotografamos, uns mais, outros menos, e, quando foi chegando o final do ano, outubro, mais ou menos, a gente, é, começou a discutir, o que faríamos com essas fotos, já que, inicialmente, o produto original do Bulb é uma revista, e essa revista estava fora de cogitação por motivos financeiros, a gente teve que equacionar isso de alguma maneira, e assim o fizemos, em reuniões que comprovam que a democracia existe, diferente do que, não, não é diferente não, a gente vive uma democracia, é uma pena que muitos idiotas executam mal essa democracia, mas enfim, dentro da nossa pequena democracia, todas as decisões foram tomadas em conjunto, com a participação dos 12 integrantes, e chegamos ao formato da publicação, temos no nosso grupo a Drica, temos o Júlio, temos a Esmê, eu estou falando de gente que é designer, eu estou falando de gente que é fissurada em fotolivro, eu estou falando de gente que é curiosa, eu estou falando de gente que é professor, então a gente realmente, senhor Rafa Iven, bom dia jovens, seja bem-vindo, então a gente está falando de gente que, está acostumado com o, com esse processo, e foi importantíssima a participação de absolutamente todos, eu vou, então agora, abrir a nossa publicação, na live, olha que maravilha, vamos lá, engir, plastiquinho, tiramos, do plástico, e agora vem, todas as características, esse cheiro da tinta impressa, no papel fotográfico, é impagável, na verdade é pagável, né, mas, pixel não tem cheiro, minha gente, tela não transmite a mesma sensação, que eu estou sentindo nesse momento, pegando esse produto, essa é uma impressão feita em gráfica offset, que já diferencia ela, de outras publicações, ou das publicações, mais simples, ok, então, vamos aos detalhes, olha só, a luva, dessa publicação, é um envelope, feito de papel craft, cortado a mão, dobrado a mão, colado a mão, e isso aqui, o logo, o título da nossa publicação, é feita com um carimbo, para isso acontecer, precisou, do, cara mais importante, do fotoclube, Iago Moreira, que fez toda, junto com o Gi, junto com o Esmer, junto com a Dilson, junto com o Júlio, Júlio não, desculpa, junto com a Dilson, junto com o Márcio, junto comigo, fiquei na, na posição de apoio moral, e tínhamos até convidados, para fazer todo esse processo, de dobrar, colar, carimbar, para depois, envelopar, as nossas fotos, olha só, olha Gi, não foi um puxa-saquismo, tá, eu quando peguei, eu estava com três, publicações em casa, quando eu peguei a primeira, a primeira que eu peguei, era com a minha foto, aí eu achei injusto, e aí a segunda era sua, então essa aqui, é uma foto da Gi Vieira, que está aqui na nossa live, que acabou de comentar, muitas horas de trampo da galera, muitas horas de alegria da galera, porque esse trabalho foi fantástico, olha que característica interessantíssima, as fotos não estão grampeadas, elas estão soltas, e não existe uma ordem, correta, da publicação, da publicação, você pode colocar na ordem que você quiser, olha só, se você quiser espalhar, todas as fotos, em cima da mesa, para olhar, elas estão, fora do grampo, fora do grampo, e tem também, um editorial, escrito por esse, que aqui faz, essa live, Gi, você falou que ninguém vai ler meu editorial, importantíssimo, porque esse editorial, representa, que nós somos um movimento político, nós não somos somente um grupo de fotógrafos, que apertam o disparador, e querem fazer uma exposição, nossas fotos, tem conteúdo, nossas fotos, tem o que dizer, querem dizer alguma coisa, e o mais importante, tem transgressão, a esse sistema, fascista, nojento, que nós vivemos, olha só, que maravilha, esses são, os doze, integrantes, do nosso, maravilhoso, impresso, nada como, conviver com pessoas, criativas, competentes, trabalhadoras, do bem, com, design, de Esmeralda Munhoz, a edição, foi feita, de uma maneira, para nós, do Bulb, inovadora, cada um editou as suas fotos, quem precisou de ajuda, e pediu a ajuda dos colegas, para, para ajudar na seleção das fotos, foi ajudado, quem não precisou de ajuda, selecionou suas próprias fotos, com retratos, de Iago Moreira, o nosso, grande, retratista, fotos, a la, Imogen Cunningham, é, também tem muita referência, viu, para você, que é jovem, ou iniciante, na fotografia, e acha que a referência, não faz diferença, talvez você, não faça a diferença, mas as referências, farão diferença, para você, e para a sua fotografia, temos as fotos, de paisagem, opa, vermelhas, do Rodrigo, temos, Marcelinha Novaes, com, um olhar, palavras dela agora, da Faves, ela é uma, galerista, na, favela do Paraisópolis, temos um olhar, da rua, da G, da Esmer, então, nosso impresso, ficou realmente, muito bom, representa exatamente, o que nós somos, essas, é, características físicas, do produto, de não ter o grampo, de ser feita a embalagem, a mão, da gente ter um, um trabalho, realmente, coletivo, de execução, para que, isso saísse do imaginário, e fosse materializado, aconteceu, e continuará acontecendo, seu André Tunis, muito bom, seja bem-vindo também, e nossa publicação, então, se deu, dessa maneira, com muito esforço, muito trabalho, a gente, produziu, a gente se reuniu, decidimos o formato, gráfica, mandamos para uma gráfica, volta da gráfica, embalagem, e por fim, a gente faz a festa de lançamento, que além desse movimento político, além desse movimento, de questionamento, a essa, condição atual, nós, também, celebramos a vida, celebramos a amizade, e celebramos o convívio, próximo, perto, para a gente lembrar, de quem a gente era, sim, o nosso impresso, está à venda, quem quiser adquirir, uma unidade, um exemplar, do nosso impresso, você pode ir lá, no último post, do Instagram, do Bulb F22, e se você quiser, acessar o nosso perfil, é, arroba-bulbf22, e, comenta lá, no último post, se você quiser, também, você pode passar, nas unidades, da escola, full frame, de fotografia, elas estão à disposição, lá na recepção, e eu quero aproveitar, aproveitar, então, o momento, para convidá-los, para o lançamento, do projeto, do ano, de 2022, esse ano, a gente, voltou a chamar, as pessoas, para fazerem parte, do nosso grupo, e a gente, vai começar, as nossas atividades, de 2022, na próxima sexta, dia 18, às 19h30, na unidade, da full frame, de Pinheiros, na rua, Simão Álvares, 107, uma coisa, que eu posso garantir, para você, é que sempre rola, aquela cerveja, sempre rola, um bom papo, vai ter um amendoim, patrocinado, pela Zona Cerealista, da Drica, da Drica, e, os encontros, sempre, são muito, legais, se você, ter, uma, vida, de fotografia, autoral, participar, de um grupo, que, vai te receber bem, se você, não for bolsominion, vai te, se você, tiver vacinado, vai te receber bem, você, você vai se sentir em casa, é um ambiente, que você, vai conseguir, mostrar suas fotos, é um ambiente, onde a gente, vai conseguir, dar um, direcionamento, e uma finalização, para essas fotos, a gente, vai conseguir, mandar, a gente, já está, convidado, para participar, do festival, Interfoto e Tu, que acontece, em julho, a gente, já participa, desse festival, há quatro anos, a gente, já está, convidado, a gente vai participar, com uma exposição, a gente vai participar, com a, com a nossa lojinha, mostrando nossas fotos, mostrando nossos impressos, revistas, no Google, a gente consegue, também, te dar um suporte, se você quiser fazer uma, uma publicação individual, por sua conta, a gente consegue, dar esse suporte, esse é o tal do networking, eu não gosto, muito dessas palavras, mas é isso, é esse convívio, que faz, com que, se aprenda, na coletividade, vem mostrar, para a gente, o que você faz de foto, vem participar, do Bulb, dia 18, às 19h30, lá na unidade, Pinheiros, da Full Frame, Escola de Fotografia, pessoal, massa, foi excelente, poder mostrar, para vocês, esse material, espero, que vocês, venham, na nossa, apresentação, quem não puder, vir, na apresentação, mas, quiser participar, do Bulb, entre em contato, aí, pela, pela mensagem direta, do, do perfil, do Bulb, pode entrar, pelo perfil da Full, também, a gente, vai receber, por onde for, quero agradecer, aos meus, 12, 11, membros, do Bulb, que foram, fundamentais, na minha vida, na vida pessoal, do Rodrigo, em 2021, e que a gente, faça, um 2022, muito, melhor, vamos, transformar, isso aqui, de novo, no que era, minha gente, nos vemos, sexta-feira, dia 18, lá na Full, de Pinheiros, viva a fotografia, e, o, 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 o. Obrigado.